Olá! Se você quer saber mais informações sobre o método inglês com a gringa, então você está no vídeo certo porque hoje vou te contar absolutamente tudo o que você precisa saber sobre esse curso antes de você realmente comprá-lo. Eu também tenho um alerta muito importante, então preste bastante atenção no que eu tenho para te dizer. Algo muito importante que você precisa saber sobre o método inglês com a gringa é tenha cuidado com o site que você vai comprar o método inglês com a gringa, pois ele só é vendido no site oficial. Como esse curso é um produto muito falado na internet por conta dos resultados que ele pode entregar aos clientes, isso acaba que chamando a atenção de pessoas que podem agir de má fé e falsificar o método inglês com a gringa para vender de forma pirata. Então, toma bastante cuidado com o site onde você vai comprar o método inglês com a gringa. E para te ajudar, deixei o link do site oficial abaixo na descrição deste vídeo. Então, o que é o método inglês com a gringa? Esse curso realmente funciona? E a resposta é sim, o método inglês com a gringa funciona, e depois de muitos testes tanto da desenvolvedora do curso, como também de quem está trabalhando no projeto. Foi feito esse curso o curso completo de inglês com aulas do básico ao avançado. Você terá acesso vitalício e com direito a todos os bônus. Lecil Alvino é uma norte-americana que mora no Brasil há quase quatro anos e durante todo esse tempo teve milhares de alunos tanto pessoalmente como online. Casada com brasileiro e apaixonada pela cultura brasileira, é especialista em aulas de inglês para brasileiros, além de ser nativa e fluente em português. Então sim, você pode confiar neste curso. Tem muita gente tendo ótimos resultados com o método inglês com a gringa e você pode ter resultados também. No entanto, é preciso ter em mente que cada pessoa tem seus resultados no seu próprio tempo. Isso é um pouco óbvio. Mas estou dizendo isso para que você seja realista sobre os resultados que você pode ter ao adquirir esse curso. Então, eu queria gravar este vídeo, primeiro para dizer para você ter cuidado com o site que você vai comprar o método inglês com a gringa. Lembre-se de ter em mente que seus resultados serão muito diferentes de qualquer outra pessoa, pois cada um tem o seu próprio tempo. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado e espero também que o método inglês com a gringa realmente te ajude muito a aprender o idioma que hoje mais gera oportunidades no mundo que é o idioma inglês. Se gostou do vídeo, considere deixar um like. Se ficou com alguma dúvida, comente abaixo que vou te responder o mais rápido possível.